A instabilidade econômica e a inflação fizeram com que os jovens se preocupassem muito mais com a atual situação do país. Com isso, uma discussão é levantada. Os jovens estão de olho nos acontecimentos políticos? Como eles devem votar nestas eleições? Descubra na reportagem de Rayana Mouzinho. A alta da inflação, além de impactar na economia doméstica, este ano pode fazer a diferença também nas urnas. O índice de 12% atingiu principalmente os mais pobres, que antes tinham poder de compra e hoje mal pagam as contas. Em casa, além dos pais, os jovens sentem a diferença. Está ruim por causa dos preços das coisas e vários outros motivos relacionados a isso. Antes meu pai ganhava o salário dele e ele comprava e sobrava. Agora falta coisa. Isso é triste. Eu conseguia sair com a minha família, sobrava um dinheiro. Mas agora quase não sobra nada. A gente está passando por diversas situações difíceis de comprar coisas, porque está muito caro. As contas para pagar que estão atrasando, porque às vezes não tem o dinheiro para pagar, porque teve que comprar uma coisa básica para continuar sobrevivendo. Se a gente ia no supermercado há um ano atrás e fazia uma compra e gastava R$ 100, por exemplo. Se a gente for pegar esse aumento da inflação, hoje a gente precisaria de R$ 112 para comprar os mesmos produtos. Esse impacto da inflação acaba sendo sentido por quem ganha menos. Porque os bens essenciais, como por exemplo a alimentação, a gente não pode simplesmente deixar de comprar. Apesar dos jovens eleitores representarem apenas 7,8% do eleitorado piauiense apto a votar, seu posicionamento pode fazer a diferença no resultado das eleições. De acordo com o cientista político Bruno Melo, mesmo pequeno, esse eleitorado jovem de forma concentrada pode mudar os rumos da política. Exatamente na medida em que essa participação eleitoral, que esse voto tenha diferenças proporcionais em relação aos candidatos na comparação com outras faixas etárias. Então, se tu tiveres, por exemplo, um candidato bastante predominante entre essa faixa etária dos jovens, esse voto pode fazer, sim, uma diferença bastante significativa no resultado final. Num país que é muito caracterizado por profundas desigualdades sociais, por uma insegurança do ponto de vista material, a questão econômica muitas vezes define. Um ponto que nós temos sempre que analisar quando estamos trabalhando com esses processos eleitorais, de pesquisas de opinião pública é um governo está sendo bem avaliado, se ele está sendo bem avaliado, especialmente do ponto de vista econômico, a tendência de que ele seja recompensado com uma reeleição, com uma manutenção do poder, é muito grande. Se ele está sendo mal avaliado, a tendência profunda é de que tenhamos um voto de transformação, de mudança. Os jovens têm se interessado cada vez mais por política e, a longo prazo, devem estar mais presentes em decisões importantes para o país. Nós temos indicadores que mostram que os jovens estão se interessando mais por política, mas ainda temos uma questão, um dilema que se coloca, que é da participação mais convencional, institucional, confiança, por exemplo, nas instituições, na representação política, nos seus políticos, e as formas de mobilização que os jovens têm encontrado nos últimos anos para se mobilizar. Espero que seja eleito um novo candidato que possa mudar a situação que está atualmente no país, tanto em questão da economia, em questão da gasolina, que está muito cara e complica muito a nossa vida.